Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar E você tá de cima dos dedos e da DJ? Ahá! DJ! Ahá! Tô com o primeiro TV que me comenta Com a minha loucada Tô mandando o freestyle e essa é a hora Mano, essa cara aí tá cheia de catapora Meu parceiro Vê se não se esqueça Tô bebando tsunami Não vou fazer tudo na minha cabeça Não é catapora Eu mando minha farinha Trechinho tá brilhando Com o fudinho treme de pele Com o óleo de cozinha Meu mano, você não tem conduta Trechinho, você parece um filme de açúcar Eu vou rimando até a misturbança Com a dela cheia de bomba Vietnã Mano, eu não tô aqui a boa A porra da saudade Aparece uma camada Valeu Até esclarecendo o azulejo O short acima do joelho Tá pescando o caranguejo Você não tá bonito, lagão A camisa do cabeleiro É um short de futebol Eu vou rimando até a ira É cederachia Caralho, pesquei sua irmã É sinergia, mano Isso aqui é sinergia Não, pesca minha irmã Até porque você é um babaca Por isso que a gente se agraga Tranquilão, na sessão Foi pescar minha irmã Vai, reerrou e caçou o meu irmão E o motor, mano Vai tomar o que você pegou o meu irmão O famoso Yuri quebra aqui Caralho, mano Você tá ilustido Pegou o meu irmão E acabou ficando fiquinho Alustro metal Você pegou o meu irmão Tu é o famoso Quebra palo Aí Você é muito fraco na rima, mano Não tá no meu alcance Pareca Tu tá lutando contra o câncer Eu sou o empadão Eu te levo a mão pra cá Esse primeiro round Eu vou sim Viva o segundo round, mano Agora minha liga do meu lado Tá ligado Meu parceiro Eu tô fazendo a improvisada Aí De rima eu realço A samba lá é preta Até pretinho Parece que tá descalço Meu mano Tá muito fraco nessa rima Cê sabe que é cenorose O nariz e a mão de choque Agora O segundo round Que terminou Começa mais um minuto E três, seta Gol 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 Aí Aí Sinceramente, mano Eu não entendo Até porque cê sabe que Eu tô desenvolvendo Você é muito feio Cê sabe que Aqui o verso é treta Você é mais feio Do perneta Sem bonita Sofre o espelho É muito fraco Esse não assemelho Você é feito Mas por que Tá chorando no espelho Mas você é o tempo E se liga Meu aliado E garra de piroca O seu cú foi desocado Só que eu faço Rap que é além Cê fala de espelho No espelho Sem nem olhar Você é muito feio Eu faço a descaberta Se olhar no espelho Cê sabe que O espelho quebra Agora eu mando o infristal E sem caô E agora o espelho Começa o time Vim e depois volte Mano Eu não sei o que aconteceu Eu errei pra sua cara E ferrou Ele se arrependeu Mano Sei o que você fala Cê sabe que Você se fodeu Quando Jesus se aserceu Ele se arrependeu Pelo visto Cê sabe que você é frota Quando Jesus foi te desenhar O lápis Tava sem frota Eu sou feio Eu sou feio Tá legal Agora eu vou Olha aí Os homens que estão Somos todos iguais Se eu sou feio Você também Mano Eu tô vendo Improvisada Mas espero que Entendido Pra ver da rapaziada Travo tá fudido Se feio Não fosse feio Você estaria perdido Aí Olha só Sabe que aqui Você é foda Nem o capeta Te aceita Agora eu te mandava Se improvisado Se feio Não fosse feio Você tava Crucificado E aí Mano Tá ligado Tu é feio Pra caralho Só que você sabe Que eu chego Na sessão Com o verso É freda Se foi o enfante Presídio Você estaria Com o capeta Mano Cê fala A rima é presente Viadinho Você senta Tá ligado Mano Essa rima Não é de nerd Se feio Não fosse feio Mas você era O ferbe E aí Se ligar Nessa estrutura Pense E chupa Ligado Essa foda É fripira Barulho Pra quarta Batalha Da noite E tá fraco Tá fraco Barulho Pra batalha Agora sim Vocês estão dormindo Ninguém já entrou Não Tem que ler Porra Na minha esquerda Na minha direita O Rafa Barulho Que nessa batalha Referiu A rima Pro estádio Do Rafa Barulho Barulho Guib Para confirmar Guib Rafa Rafa Pra próxima Certo